Fala galera, aqui quem fala vagabros humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e grisada no vídeo de hoje, vou falar alguns assuntos muito interessantes aí do Fortnite Battle Royale principalmente do futuro da história do jogo e bom, como todo mundo já sabe, ontem de tarde teve o evento ao vivo da luta do robô versus o monstro gigante foi um evento muito da hora, só que logo depois do evento apareceu uma parada muito interessante lá no centro do Lago do Saki, no cofre para ser mais específico uma esfera de energia né manos e é o seguinte, muita gente logo depois que essa esfera apareceu começou a teorizar muitas coisas a respeito da décima temporada só que hoje manos, um dia logo após o evento, a esfera já mudou bastante olhem só essa comparação, do lado esquerdo é a esfera logo após o evento ao vivo de ontem ela estava né, mais simples, vou dizer assim e hoje, ela já está muito mais com detalhes no meio, com algumas rachaduras a mais ou seja, realmente, ela vai mudar conforme o tempo vai passando e por conta disso, muita gente está comentando mais ainda que no futuro em breve, ela vai explodir, alguma coisa vai acontecer ali perto do Lago do Saki né e assim como o Cubo, a galera já começou a dar apelidos para essa esfera não se sabe quanto tempo que ela vai ficar no mapa do jogo né, o Cubo ficou um bom tempo mas acho que essa esfera não vai ficar tanto tempo assim de qualquer forma, a galera já encontrou dois apelidos, que podem ser oficializados em breve um deles é a Esfera Bob e o outro é a Esfera Orb, tá ligado? então comente aí qual apelido você mais gostou, Bob ou Orb, deixe embaixo nos comentários enfim, isso não muda tanto né, o que importa mesmo é o que essa esfera tem a ver com o futuro da história aí do Fortnite Battle Royale então nesse vídeo, separei duas teorias que eu achei muito interessantes uma delas é do evento do lançamento do foguete lá na quarta temporada que tem relação com o evento de ontem da luta do robô versus o monstro uma teoria que eu achei muito bacana e a outra teoria na verdade não é de nenhum usuário específico da comunidade mas sim uma teoria que faz mais sentido já que a galera né, digamos que pensa da mesma maneira porque tipo assim, logo após o evento de ontem surgiu né, a esfera no centro do lago e logo de cara, a maior parte da galera percebeu que essa esfera é uma esfera de energia porque durante a luta o robô deu um soco no cofre pegou essa energia e logo depois que ele pegou a energia ele derrubou o monstro muito fácil ou seja, com certeza é uma energia muito poderosa e todo mundo na real já imaginava que o cofre tinha uma grande energia já que eu vou dizer assim que ele que sustenta torres Neo, Super Shopping, Turbilhões e essas paradas modernas no mapa adicionadas nessa temporada 9 e além disso tudo, essa esfera já apareceu antes no jogo sim, durante o evento da abertura do cofre na temporada passada apareceu essa esfera de energia lá dentro do cofre mas agora, claro, ela saiu do cofre ou seja, alguma coisa vai acontecer e por conta desses detalhes meio óbvios, né, que dá energia para paradas modernas, é muito possível que no futuro realmente Torres Neo, Turbilhões e Super Shopping sejam afetados por conta dessa falta de energia aí localizada dentro do cofre, tá? claro que nada confirmado é apenas uma teoria, mas com certeza eu acho que isso pode acontecer já que faz muito sentido mesmo mas agora, eu quero falar uma teoria um pouco diferente mas que eu achei muito interessante também compartilhar esse vídeo aqui com vocês olhem só, ela foi compartilhada lá no Reddit pelo usuário chamado Sug a teoria se trata do evento do foguete que tem relação com todo o futuro da história do jogo olhem só que interessante o que ele escreveu aqui o evento do foguete deu um prenúncio de todas as outras temporadas aí do Fortnite Battle Royale eu estava assistindo novamente o evento do foguete para encontrar mais algumas dicas que podiam, né, digamos que relacionar o evento de hoje aí da luta do robô versus o monstro lembra quando o foguete criou todas as minifendas e as pessoas pensaram que elas haviam ofuscado as mudanças no mapa para a quinta temporada bem, acho que elas ofuscaram muito mais do que isso cada parada que aconteceu no foguete, né cada acidente, vou dizer assim digamos que deu uma dica das próximas temporadas do jogo eu vou explicar primeiro, o foguete bateu acima de torres tortas essa é a dica da nona temporada que no caso, né, teve, digamos que a reformulação de torres Neo logo depois o foguete sai de um portal acima de Mosh Marry que no caso é o antigo Lama Sal Nebuloso que logo depois foi removido na quinta temporada um pouco antes, o propulsor do foguete caiu em Terras Anárquicas também foi removido na quinta temporada logo depois também substituído na oitava temporada aí pela Praia da Preguiça o foguete em seguida bateu em outro portal entre uma montanha e Bosque Gorduroso e o Bosque Gorduroso foi removido na sétima temporada então o foguete sai de um portal acima do Lago do Saque, né que eu não preciso nem dizer, né que tem tudo a ver aí com a história do jogo, né ele muda constantemente e agora temos então todas as temporadas 5, 6, 7, 8 e 9 todas previstas no evento do foguete bom, essa parte da teoria faz sim um pouco de sentido mas também não é aquela parada nossa realmente 100% confirmada mas olha só o que ele colocou aqui em seguida finalmente o foguete bate no céu e faz uma fenda acima do mapa inteiro isso nos leva às previsões da décima temporada se isso realmente prever as mudanças no futuro essa fenda enorme acima do mapa ela digamos que reflete uma mudança gigantesca aí na décima temporada do jogo antes do visitante lançar o foguete ele disse Zero Point Oscillators On e realmente, mas durante o lançamento tem essa palavra, né, robótica essa frase na verdade Zero Point Oscillators On Ele usa o poder do Zero Point e olhem só que interessante esse detalhe Zero Point pra quem não tá ligado é a esfera de energia que apareceu ontem no mapa depois aí do evento da luta que no caso fica dentro do cofre, tá ligado chamado Zero Point ou seja, essa esfera foi mencionada no jogo ainda lá na quarta temporada durante o evento do lançamento do foguete e isso confirma ainda mais porque logo depois do evento de ontem o dono de Mostarda colocou no seu Twitter local chamado Zero Point ou seja, o ponto zero que no caso é a esfera de energia aí do Lago do Saki, tá? o ponto zero tem um poder enorme o suficiente para causar essas mudanças massivas no mapa no futuro combinando perfeitamente com a décima temporada por isso no final ele terminou dizendo que ele acha que o mapa inteiro vai mudar ou se não uma grande mudança vai acontecer no mapa na décima temporada se não acontecer na próxima temporada somente então na temporada 11 mas ele acha que faz mais sentido ser na temporada 10 por conta da Copa do Mundo a temporada 10 lança logo depois do evento da Copa do Mundo e isso, mano, realmente faz sim também um pouco de sentido eu não falei isso no vídeo de ontem porque eu me esqueci tipo assim, muita gente comentou que depois do evento da luta não ocorreram grandes mudanças no mapa mas pensem comigo ia ser uma grande sacanagem também da Epic Games fazer muitas mudanças no mapa um pouco antes da Copa do Mundo acontecer pra quem não tá ligado a Copa do Mundo vai ser no próximo final de semana imaginem só os proplayers que treinam todo dia tão lá, né treinando o mesmo loot o mesmo local toda hora assim aí ontem o mapa muda muito imaginem só a decepção dos caras ter que treinar tudo de novo em uma semana ia ser uma grande sacanagem não é mesmo? por conta disso acho também que a Epic Games não, digamos que, afetou tanto o mapa durante o evento da luta de ontem tá ligado? é claro também que essa é apenas uma teoria nada confirmado mas de fato a quarta temporada do lançamento do foguete foi muito importante pra história do jogo mas naquela época muito tempo atrás Epic Games já prevê os outros acontecimentos do jogo até décima temporada eu acho muito, muito difícil mesmo assim o que ele colocou aqui achei bem bacana realmente faz um pouco de sentido por isso quero saber também as opiniões de vocês a respeito dessa teoria se você concorda com ela ou não se você acha que o evento do foguete digamos que já prevê algumas coisas aí da história do jogo e essa teoria não tem muito a ver com a esfera de energia mas achei bem interessante também falar ela aqui nesse vídeo então também comente a sua teoria sobre a história da próxima temporada tá ligado? porque agora só temos a esfera de energia que digamos que vai dar continuação à história do jogo não temos mais nada que dar continuação à história do Fortnite e Battle Royale então comente o que você acha que vai acontecer aí no final dessa temporada uma grande explosão no mapa o que você acha que vai sair dessa esfera de energia deixe embaixo nos comentários e por fim a última santa que eu separei nesse vídeo é sobre a skin do Marshmallow exatamente essa skin que fez um grande sucesso quando foi lançada ela lançou em fevereiro desse ano junto com o lançamento também do evento dele no jogo onde teve o evento ao vivo e o show dele muito bacana a galera curtiu demais e junto com a skin lançou desafios do evento com recompensas gratuitas e olhem só que interessante uma das recompensas daquela época de um dos desafios era essa tela de carregamento do Marshmallow mas você só conseguia ela completando um certo desafio ou seja ela não foi vendida na loja mas recentemente o leaker Firemonkey encontrou dentro dos arquivos do jogo uma atualização dessa tela de carregamento agora ela foi alterada ali no canto agora está escrito item shop ou seja loja de itens então quem sabe em breve essa tela de carregamento vai aparecer na loja de itens do jogo é claro nada confirmado foi apenas encontrada nos arquivos mesmo assim pense comigo se a tela de carregamento vai voltar na loja tipo aparecer na loja o que vai voltar também exatamente a skin do Marshmallow tá ligado e um detalhe ela lançou no dia 1 de fevereiro desse ano e a última vez que ela apareceu na loja foi no dia 3 de fevereiro ou seja ela ficou apenas 3 dias seguidos na loja e depois nunca mais voltou e de fato agora tem uma esperança que ela pode voltar porque recentemente voltou no jogo a skin do John Wick o evento né foi lançado no início dessa temporada e depois o evento terminou só que depois de um tempo a skin voltou na loja então quem sabe outras skins de eventos assim como Vingadores Marshmallow e tudo mais podem voltar no futuro né tipo aparecer por pouco tempo mas voltar de fato na loja pra você comprar por V-Bucks por conta disso não dá pra duvidar que em breve a skin do Marshmallow vai voltar e você vai poder comprar ela se você não comprou naquela época tá como eu disse eu não quero confirmar nada com vocês foi apenas encontrada nos arquivos se tiver outra informação sobre isso é claro eu vou trazer aqui no canal para vocês ok mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixa embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei nesse vídeo o que você achou das teorias que eu mostrei aqui se você concorda com elas ou não e também comente sua própria teoria a respeito da próxima temporada e do futuro da história e do Fortnite Battle Royale e caso você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande para seus amigos para descrever o seu amigo dessas teorias e também para um amigo seu que adora skin do Marshmallow que não comprou naquela época para ele ficar sabendo que é possível que em breve ela volte na loja para ela conseguir comprar de fato aí na conta então é isso aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui tchau 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 E aí